Nos anos 80, os ninjas dominaram a cultura pop ocidental, e realmente, esse assassino das sombras, com o rosto coberto por uma touca, e que só podemos ver os olhos, é um design muito massa, não é verdade? Só parar pra pensar o tanto de filmes de ninja que apareceram nessa época, e é claro que o tema não ficou apenas nos filmes, jogos de videogame também tiveram seus representantes. E hoje, eu queria falar de um desses jogos, Shinobi, um jogo da SEGA de 1987, que simplesmente dominou os fliperamas mundiais. Aliás, Shinobi tem exatamente o mesmo kanji, ou o mesmo carácter japonês para ninja, então são sinônimos, apesar de terem pronúncias diferentes. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos, o porquê do sucesso desse jogo, e todos os ports que ele teve, e suas principais diferenças. Como um dos principais games da SEGA da época, foi parar no Nintendinho. Tudo com reportagens e imagens da época, de um dos maiores clássicos da SEGA, Shinobi. Então, bora! O Fliperama Shinobi, foi lançado em 1987, e foi desenvolvido pela principal equipe da SEGA, em se tratando de arcades. A SEGA RED1, ou Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento 1 da SEGA. Essa equipe é responsável, por exemplo, por jogos como Altered Beast, Golden Axe e Alien Storm. Só pra citar alguns, viu? Nos Game Center japoneses, o jogo não foi um sucesso de imediato da SEGA. Coisa muito diferente dos arcades ocidentais, que o game já chamou atenção logo de cara. Pois, nessa época, os filmes de ninja invadiram as TVs ocidentais. Tanto com produções japonesas, como com filmes ocidentais. Introduzindo a expressão extremamente comum hoje em dia. Mas que na época, era uma novidade. O American Ninja. Filmes em que o ator principal é ocidental, e que de alguma forma, se veste como ninja, para se vingar dos bandidos malvados. Inclusive, é esse mais ou menos um enredo de Shinobi. Tá bom, Isui. Mas qual é a história? O personagem principal já tem uma grande influência ocidental com o seu nome. Joey Musashi. Joey, que é um nome ocidental extremamente reconhecível. E comum nos Estados Unidos. E Musashi, sobrenome do maior samurai japonês. Miyamoto Musashi. Mesmo que no game, Joey Musashi não use a touca de ninja característica, isso pouco importou para que o jogo caísse nas graças dos jogadores ocidentais. Que estavam sedentos por alguma coisa relacionada ao universo Shinobi. Na trama extremamente simples, Joey Musashi tem que impedir uma organização criminosa, chamada Zid. Que está sequestrando alunos do seu clã ninja. Pra quê? Eu não faço a menor ideia. E nem mesmo os criadores do game, pois isso não é explicado de jeito nenhum. A sua missão é resgatar todos os alunos ninja e derrotar os chefes. Os chamados o Anel dos Cinco. Cinco porque são cinco chefes dessa organização criminosa. Típico enredo raso dos anos 80, né? E como era o Shinobi original? Shinobi, em todas as suas versões, teve uma característica marcante. Não só ele, mas a maioria dos jogos de arcade dos anos 80, teve uma dificuldade muito grande. E todos os ports levaram a dificuldade a um patamar diferente. Pois, apesar de contarem a mesma história, a jogabilidade variou bastante. Em todas as plataformas que o jogo passou. Vamos começar pelo jogo original de arcade. Disparado, a maior dificuldade desse jogo é que ele é um hit kill. Ou seja, tomou um golpe e morreu. Claro que Joi Musashi pode tocar nos inimigos que não vai tomar dano. Mas é empurrado para trás. O que pode ocasionar de cair num buraco e perder uma vida. Não dá pra sair da fase sem resgatar todos os reféns. É obrigatório. Um detalhe legal é que esses pequenos ninjas, quando resgatados, usam aquele truque famoso de jogar uma bomba de fumaça e desaparecer. Mesmo que não haja nenhuma fumaça. O boss de cada fase sempre aparece no final de cada estágio. A SEGA nos anos 80, vou te contar, era muito doida. Não respeitava direito autoral nenhum. Usando várias referências de personagens conhecidos da cultura pop nesse jogo. Tinha Homem-Aranha, Marilyn Monroe, um predador misturado com o Exterminador do Futuro. Afinal, Arnold Schwarzenegger estava bombando em um monte de filme. Os bônus, aquele em que a tela fica em primeira pessoa e o jogador tem que atirar shurikens nos ninjas, só servem pra ganhar mais uma vida. Uma curiosidade é que a última fase não tem continues. Sério, não adianta colocar mais créditos. Acabaram as vidas, é game over. Claro que é possível mudar as configurações do jogo. Mas o normal de Shinobi era não ter continue na última fase. Talvez, pra ser realmente mais raro ver o final desse jogo. Que aliás, é um final bem ruimzinho, quase não tem nada. E assim estimular mais a gastar mais dinheiro nessa máquina. A máquina original tinha um manche no centro e botões dos dois lados. Para que destros e canhotos pudessem jogar normalmente. O problema é que todos os botões estavam sempre ativos. Então imagina o quanto dava pra atrapalhar o colega, sem querer e querendo também. O flyer japonês parecia um cartaz de anime com cenas de gameplay. Já o flyer ocidental fez uma montagem com muita coisa diferente. O rosto do ninja, que aparece ao fundo, é da capa do jogo de Master System japonês. No canto, a ilustração do flyer japonês. E no meio, uma ilustração com traços bem diferentes. Que provavelmente foi criada para esse flyer. E que também tem imagens de gameplay. As revistas mundiais deram um bom destaque para a Shinobi. A Commodore User, do Reino Unido, deu uma página. Contando a história do jogo. Dizendo que os gráficos são incríveis. E a jogabilidade é um pouco difícil e bem desafiador. Dando uma nota 8. A Sinclair User, também do Reino Unido. Diz que o jogo é viciante. Destacando a jogabilidade. E também deu nota 8. Ah, sei lá o nome dessa revista. É uma revista alemã de videogame dos anos 80. Que achou que os gráficos e os sons são incríveis. Mas o jogo, repetitivo demais. Só que mesmo assim, deu quase uma página a Shinobi. A Complete Guide to Consoles, também do Reino Unido. Destacou os gráficos e a gameplay. E deu nota 87, numa notinha bem pequena. A SEGA também fez um port para o seu console caseiro da época. Um Master System. E foi feito por outra equipe da SEGA. A RED 2. E teve algumas diferenças em relação ao fliperama. Claro que os gráficos foram adequados à capacidade menor do Master System. E o jogo não tem continue. Em compensação, não é um hit kill. A energia também vai aumentando. Conforme Joe e Musashi resgatam os reféns. Reféns que, inexplicavelmente, saem voando na diagonal ao serem resgatados. Outra mudança, é que não precisa resgatar todos os reféns. Mas se não resgatar, vai ficar mais difícil de zerar o jogo. Pois eles dropam novos projéteis, aumentam a barra de energia e dão acesso às fases bônus. E nessas fases bônus, que é possível conseguir os Power Ups. E nesses Power Ups, é que vem o maior problema de Shinobi de Master System. Pois eles não podem ser usados a qualquer momento. E sim, quando a tela está piscando. Algo que poderia ser muito melhor desenvolvido. Mesmo com as limitações do Master System. A capa da versão japonesa, pra mim, é a mais bonita das versões. Com o icônico rosto de um ninja ao fundo. E Joe e Musashi lutando contra os inimigos do jogo. A capa ocidental é praticamente idêntica em todos os países. Essa é a da versão brasileira Tectoy. E olha o texto da contracapa. Você é um mestre ninja e à sua frente está um grupo de terroristas armados. Exime os lutadores das artes marciais. Eles raptaram os filhos dos líderes do universo. E mantém como reféns em vários lugares diferentes. Eles não têm escrúpulos. Mas você conta com uma arma secreta. A magia ninja. Sério, esses textos são qualquer coisa. Eu, sinceramente, não sei se são incríveis ou se são uma bosta. A Tectoy também fez uma segunda versão. Aqueles dos cartuchos azuis. E que, pra mim, perde muito para o clássico. Esse fundo azul com as shurikens ficou bem esquisito. A revista Complete Guide to Sega, do Reino Unido, contou a história do jogo. E deu a versão de Shinobi de Master System a nota 87. A Console XS deu uma notinha pequenininha. Só com as notas e o valor do cartucho. 29 libras e 99 centavos. A Computer em Video Games deu meia página. Contou a história do jogo. Fez uma análise positiva. Mas destacou que o som não é dos melhores. Ah, eu ia me esquecendo. Chamou o jogo de Shinobi. Com um E. A Game Mania só contou o enredo. E também colocou o preço. 29 libras e 99 centavos. A Meme Machines fez um mini review. E bota mini nisso. E deu nota 87. A Power Play da Alemanha deu uma página. Dizendo que era um dos melhores jogos do Master System até então. Apesar de ficar devendo para a versão original. E não avaliou bem o som e os gráficos. A Sega Power também fez um mini review. Com o preço do jogo de novo. Que falta de criatividade. Gente preguiçosa hein. A Sega Pro também fez um mini review. E deu nota 89. Vê se pode. Três mini linhas. E vou falar para vocês. Todo mundo queria licenciar esse jogo para o seu console. Aí vem uma lambança total. A representante da Sega na Europa. Era a Virgin Mastertronic. E naquela época na Europa. Os consoles de videogame não eram populares. E sim os computadores. E o que a Mastertronic fez. Licenciou o jogo para essas empresas. E cada uma fez o seu shinobi. Todos eram bem diferentes entre si. E diferentes do jogo original. Pegando alguns sprites. Mas na real. Era para navegar na onda do sucesso desse game. Então saíram versões de Commodore Amiga. Atari ST. Commodore 64. Amstrad CPC. E GX Spectrum. Até para a IBM PC. Foi lançada uma versão. Desenvolvida por uma tal de MicroMozax. Virou uma bagunça tão grande. Que a revista Software Guides. Colocou uma seção batizada de Sega Software. Para jogos licenciados da Sega. Em 1989. Também foi licenciado pela Sega. Uma versão para PC Engine. Que foi feita pela ASMIC. E vou te falar. Que visualmente é muito bonita. Se você olhar o game. Vai achar perfeitamente. Que é um jogo de arcade. Tamanha a beleza e fluidez do game. Mas algumas coisas foram retiradas. Para que o jogo ficasse tão bom graficamente. Uma delas. São os bônus. Que foram totalmente retirados. E uma fase inteira também. A segunda missão. Aquela revista alemã. Que eu não sei pronunciar o nome. Fez uma pequena matéria. Dizendo que a melhor versão caseira de Shinobi. Era a de PC Engine. Dando destaque ao gráfico. E ao som. A Meme Machines. Esperava uma versão de Revenge of Shinobi. Ou Super Shinobi. Em vez do primeiro jogo. Como diz na matéria. Dizendo que é um ótimo jogo. Mas já ultrapassado. E dava nota 81. A Power Play da Alemanha. Também não se empolgou com a versão de PC Engine. E deu a menor nota do jogo até então. 78 de 100. A Tilt da França. Destacou como uma das melhores conversões do jogo do arcade. Mas também via o jogo como já ultrapassado. A Zap da Itália. Apresentava Shinobi. Como um jogo similar a Rolling Thunder. Um sucesso dos arcades. Que eu preciso fazer vídeo aqui no canal. A reportagem enfatizava. Que era uma conversão perfeita do fliperama. E que era uma excelente opção caseira do jogo. A capa do jogo de PC Engine. Era o mesmo desenho da versão de Master System japonês. O Roo Card também é bem bonito. Apenas com os olhos do Ninja. Em meio a toda essa bagunça. A Tengen. Que já era uma soft house. Que se metia em muita confusão. Diga-se de passagem. Decidiu fazer uma versão de Shinobi. Só que diferentemente de todas as demais. O seu Shinobi não foi licenciado pela SEGA. E foi baseado na versão de Master System para o NES. Os gráficos são bem inferiores ao console da SEGA. Mas fez uma cópia bem interessante. Só que todo o material de capa e encarte foi genérico. A ilustração da capa do jogo da Tengen. Tem um ninja de corpo inteiro. Segurando uma espada e dando uma voadora. Essa mesma ilustração foi utilizada no cartucho. Shinobi também teve uma versão para Megatech. Aquele arcade multi-jogos oficiais da SEGA. Mas era exatamente o mesmo jogo de Master System. Já que o Megatech era basicamente um Mega Drive com vários cartuchos. Essas foram todas as versões e ports de Shinobi. Um jogo que foi o marco para a SEGA. E um dos, se não o mais importante jogo da placa System 16. E falando em jogos que marcaram a SEGA. Eu fiz um vídeo falando de The King of Fighters 95 de SEGA Saturn. E como funciona aquele cartucho de expansão exclusivo para o jogo. E também fiz um vídeo falando de Revenge of Shinobi. A sequência desse jogo para Mega Drive. Esses são os vídeos para você continuar no clima da SEGA.